E aí pessoal, beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos Se liga no rolê que nós vai dar agora De que pessoal? Vai vendo aí ó De braba, agora aí é braba pessoal E a missão pessoal, a missão quase impossível Se liga nesse saquinho aqui ó, tem um balão Esses balãozinhos aqui de festa que você enche Eu tenho que transportar esse balão, acho que dá um 6km eu acho É, vixi, já tô com medo aqui pessoal Tenho que transportar esse balão nesse 5 a 6km Vixi mano, ele tá balançando Sem estourar pessoal, sem estourar o balão Será que vai dar bom? O balão tá aqui dentro do... Vixi mano Dentro de um saco, aqui ele tá bem cheinho Tomara que não estoura Ainda bem que a cinquenteira Não tem embreagem né Então eu fico com Com a mão esquerda livre né Vai, vai cá Açuleira, açuleira esse negócio aí Eu fico com a mão esquerda livre Dá pra levar o balão aqui normal Só que tá ventando viu Deixa eu ver se eu... Pera aí, quebra a mola Escorar ela aqui na minha barriga aqui Sem pressionar Ixi mano, agora o vento Caraca mano Essa viagem aqui vai... Muxou? Pensei que já tinha estourado viu Estou devagarzinho aqui viu Não esture não o balão Pela caridade É uma viagem de... Uma entrega de 10 pila 10 pilão Agora se o balão chegar lá estourado E aí Será que... Será que a cliente vai pagar? Caraca mano Porque ele é maneiro demais O vento fica levando... Ixi, ixi, ixi O vento fica levando ele com força Eu não posso nem... Se passar de 20 e caímos aqui Mano Isso vai dar ruim viu Buraco E tá ventando pra dedéu viu Se não ventasse Deixa eu ver se ele tá inteiro ainda viu Porque se ele estourar aqui eu já... Já pego voltando daqui mesmo viu Pessoal Comenta aí no vídeo Chega ali Vou mostrar mais direitinho pra vocês aí Dar uma paradinha ali na sombra Comenta aí no vídeo Qual que é essa cinquenteira aqui pessoal Pra ver se vocês adiviam aí Porque tem vários modelos né De cinquentinha Aí será que vocês sabem qual que é essa? Ixi, agora que o vento pegou forte viu Econômica é ela viu pessoal Anda só no cheiro viu Cinquenta km só viu Com um litro Diga aí Pra andar dentro da cidade Eita mano Pra andar dentro da cidade não tem Ó o motocar Cala o mototáxi Não é assim não Um cruzamento desse você quer passar Sem olhar Quem vem, quem vai, quem não vai E nesses últimos dias aqui pessoal Aqui no estado do RN Rio Grande do Norte Não sei se Em outros estados aí né Também Também aconteceu isso né Mas aqui A gasosa aumentou pessoal viu Deu uma aumentada aí Consideravelmente caríssima Tá inteiro o balão Enquanto tiver adentro Ele tá cheio né Agora quando murchar aqui Ou tá murcho já Não tá não Quando murchar aqui meu amigo Já era viu A gasolina pessoal Aqui em alguns postos Aqui de Parnamirim Tá custando Seis e cinquenta e nove Ixi mano Não estourei não Seis e cinco e nove Pessoal a gasosa E aí Tá bom ou tá ruim Pra quem Pra quem trabalha de carro né Moto não Porque moto Até cento e cinquenta cilindrada Até a cento e sessenta né Ela não consume quase nada né Agora já dá duzentos e cinquenta em diante Aí já consuma um pouco viu Isso pra quem Pra quem trabalha pessoal Ixi buraco peraí Pra quem trabalha na moto né Aí dá ruim pessoal Dá bastante ruim Porque o seu lucro Vai embora todinho na gasolina né Aí não compensa né E aí Honda Fit Vai entra logo Fica cochilando mano Não entra Não sai do meio E nós aqui com medo De estourar o balão aqui viu Aí fica difícil Tem pessoal Pros entregador aí Entrega a lanche E o seu lucro Ir embora todinho na gasolina viu Aí já viu Vai fazer o que né É Brasil Ziz, 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 ziz Zica dos impostos Vamos passar o caminhão Vamos Cinquenta era aqui pessoal Olha Motorzinho aqui é potente viu Motorzinho sete, cinco Bate aí Bate aí os oitenta aí Brincando rapaziada E ela tá sem o velocímetro Eu vou estudar aqui uma forma De colocar um velocímetro nela aqui Pra marcar os KM E ter noção, né? Pra quando for trocar o óleo Saber quantos KM foi rodado direitinho Senão vai dar ruim, viu? Ixi, mano, vento, vento, vento O balão estourou Não, estourou não Tá inteirinho aqui, inteirinho da Silva Sauros, viu? Agora o vento, quando dá ali Aqui na sacola, viu? Vem aqui trazer a bolsa de costa Mas era pior ainda, viu? Ele ia ficar imprensado dentro da bolsa Era mais fácil de estourar, viu? E assim, não, assim Tá pegando só o vento nele aí, viu? Caraca, mano, esse trechozinho aqui Do Vale do Sol é ruim, viu? Esse calçamento Pra lá, tio, vai pra lá Você quer livrar o buraco Pra não dar um catabinzinho no seu carro Mas pro outro lado Quer passar por cima do motoca, viu? Já pensou? Pra entender, viu? Estamos chegando, pessoal, na entrega Vai segurando aí, viu? Agora é só asfalto, né? Não tem mais buraco Só vai ser ruim Só a questão do vento E o trânsito nem é horário de pique Rapaz, se esse balão Chegar inteiro lá, viu? Nós é uma potência mesmo, viu? Esses balão bem fininho mesmo, pessoal Balão de festa Que você enche com a boca mesmo Soprando Vixe, agora tá balancinho Peraí, vagar Vagazinho Balão Não estoura não Balão Estourou? Não Se estourar, não é escuta o pipoco, né? Faz brá Isso é pra uma surpresa de uma festa Acredita Tem um balão cheio Aí dentro desse balão Cheio Maiorzinho Tem três pequenininhos, pessoal Três pequenininhos Tá bem enfeitado E meio bonitinho Porque tá num saco aqui Senão eu ia mostrar pra vocês Eu não quero nem tirar do saco Porque vai que, né? Vai Vai que ele estoura, né? Só não tô entendendo Como que é essa surpresa É um balão grande Com três pequenos Dentro, né? Aí pra estourar os pequenos Tem que estourar logo o grande Pra chegar nos três pequenos Tô entendendo Eu vou perguntar lá, mulher Aí, diga aí Como é que é esse negócio aí Explica aí, explica Ixi, vai O trânsito mutuou tudo aqui Pessoal, aqui é a rua principal, certo? De Nova Esperança Rua Rosa Fernandes da Silva A rua da Da UPA Caraca, mano No bom de moto Sem embreagem Que Você fica Só com a mão, né? Ixi, peraí O caminhão tava parado Aí do nada O caminhão saiu Não liga certo Não liga nada Dessa rua aqui É o UPA, pessoal Principalmente no horário De pique aqui, viu? Ixi, o vento Querendo derrubar aqui O balão, viu? E o canto mais perto É por aqui mesmo, pessoal Se eu não me engano Vai ser a quinta Ou sexta rua Pra direita Ixi, Maria Agora ventou Não, tá cheio ainda Ixi, aguenta a pressão O balãozeiro É o vento que tá pegando aqui Ele fica voando E batendo aqui na minha barriga E minha barriga É toda quadrada, pessoal Forte Se bater nesse balão aqui Estoura, viu? Estourou? Não, não Estourou, não Tá Tá viva ainda Estamos chegando No balãozinho Segura aí Rapazinha, já sabe Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nada, certo? Aquelas fotos Chavosa, pessoal É lá no meu Instagram E comenta aí, pessoal Pra ver se vocês sabem Qual que é Essa cinquenteira aqui No próximo vídeo aí, pessoal Vou ver se eu Se eu mando um Um salve pra vocês aí, certo? Aquele salvinho Deixa eu mostrar ela bem direitinho aqui Pra ver se vocês Sabem qual que é Essa cinquenteira aqui, pessoal Olha aí, ó Se liga Será que tá topada, viu? Ó, buzina Pisca Farol Ó o farol Ó as bengalas da frente Vazando esse lado aqui Tem que trocar as duas Infelizmente Não troca só uma Olha aí, pessoal E aí Comenta aí Qual que é Essa cinquenteira aí E o melhor de tudo Aqui atrás, pessoal Se liga Não precisa dar dinheiro Pro convênio Você tá louco, hein Filma Dá as horas demais, né Não? É isso aí, pessoal Assim o balão é Chegou bem inteirinho, pessoal É aqui no final dessa rua Aqui, pessoal Vou lá Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau